Oi, oi seus lindos! Ela não para de rir! Tudo bem, eu espero que sim! Bom, a câmera tá balançando. Por que que tá aí? Mas tá gravando o vídeo. Esse vídeo é um collab com a Lari Almeida que era pra gente cortar a franjinha. Eu vou cortar e vou cortar o cabelo da minha irmã. E ela também cortou a franjinha da irmã dela no vídeo. O canal dela vai tá aí embaixo. Se inscreve no canal dela e fala lá. Vim pela Natalha. E se inscreve no meu também. Não deixando meu cabelo no pescoço, tá bom. Eu vou cortar o cabelo dela porque eu tô finalizando o cabelo dela esses dias e tá ficando muito bonito. Só que as pontas tá ressecadas. Então eu vou cortar o cabelo dela e depois eu corto a minha franjinha, tá? Então acompanha aí. Ó, porque é o antes e o depois da finalidade, tá? Da finalização! E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto